Em 1953, às cinco da tarde de um dia qualquer Deixei minha terra em busca de sonhos Mas não por despeito de alguma mulher A minha mãezinha me deu um abraço Senti que o pranto torvava a minha vista Adeus meu menino, Jesus é teu guia Que sejas um dia um grande artista Viajardineira partiu me levando Em busca daquilo que sempre sonhei Na ânsia incontida de ser uma artista As coisas mais belas da vida deixei Talvez eu não tenha chegado ao alto Mas creio que pude cumprir grande parte Se acaso me falta maior audiência A sobrevivência já é uma arte Feliz de quem tem a mãezinha a seu lado Adeus, agradeça e dê muito valor Porque essa falta da mãe é tão forte Nos enche o peito e a alma de dor E eu, por exemplo, vivendo distante Chorei muitas vezes, pois vinham falar Que ouvindo os programas que eu participava Mamãe soloçava me ouvindo cantar Passaram seus anos, mamãe despediu-se Porque já havia cumprido a missão Partiu desta terra no mês de setembro Levando consigo o meu coração Prossigo cantando, pois ela gostava Embora eu sinta a infelicidade A doce presença de Deus me acalenta A bruma cinzenta de minha saudade Numa boate era quase meia noite Eu fui beber para esquecer quem me esqueceu Quando vi em uma mesa em minha frente Uma mulher com um problema igual ao meu A meu convite ela veio à minha mesa Uma cerveja foi um brinde à nossa dor Na espuma que cobria nossos corpos O velho amor cedeu lugar ao novo amor Porém o dia amanheceu e ela se foi Para um lado e por outro eu segui Nunca mais ela voltou saber de mim Notícias dela nunca mais eu consegui Queria tanto encontrá-la novamente Mas não consigo descobrir onde ela esteja O nosso amor que nasceu entre dois copos Morreu depressa como a espuma da cerveja Porém o dia amanheceu e ela se foi Para um lado e por outro eu segui Para um lado e por outro eu segui Nunca mais ela voltou saber de mim Notícias dela nunca mais eu consegui Queria tanto encontrá-la novamente Mas não consigo descobrir onde ela esteja O nosso amor que nasceu entre dois copos Morreu depressa como a espuma da cerveja Com pé e grinalda caçando na igreja Era o sonho de uma donzela Rodeada de flores, padrinhos, parentes A noite presente pra noiva mais bela Te vi tão pequena, tão meiga e tão pura Hoje te vejo com pouco valor Na espera sentada no trono da noite Dos bobos da corte oferta de amor Tem uma janela aberta pro céu Em pleno inferno A margem da vida De uma estrela caindo no além Relembra também da sua caída Um livro aberto de fácil leitura Na primeira pedra alguém te atirou Na espera sentada no trono da noite Dos bobos da corte oferta de amor De uma estrela caindo no trono da noite Ai, Deus dos oito anos Tantos desenganos Na vida passei Já fui feliz outrora Me arrependo agora Porque te amei Se eu fiquei desiludido Foi tua culpa Tão descrente do amor Eu vivo agora E pra aumentar o meu castigo Não te esqueço Eu penso em ti Todo dia e toda hora Ai, meus dezoito anos Tantos desenganos Tantos desenganos Tantos desenganos Na vida passei Já fui feliz outrora Já fui feliz outrora Me arrependo agora Porque te amei Se a gente gosta de alguém, não adianta Forçar um coração a querer bem Procuro às vezes se extrair com novo amor Mas não consigo amar e querer mais ninguém Ai, meus dezoito anos, tantos desenganos na vida passei Já fui feliz outrora, me arrependo agora Por que te amei? Por tanto tempo esperei por um momento Para dizer que meu amor ainda é teu Aquela briga que tivemos eu confesso E reconheço que o erro foi só meu Arrependido o teu perdão agora peço Pois não consigo viver mais sem o teu amor Pelos caminhos que passei em sua amargura Muito senti, muito chorei, por isso eu voltei Voltei porque amor Te amo ainda mais Se perdoado for Não brigarei jamais Voltei porque amor Te amo ainda mais Te amo ainda mais Te perdoado for Não brigarei jamais Não brigarei jamais Aquela briga Aquela briga que tivemos eu confesso Eu reconheço Eu reconheço que o erro foi só meu Se perdoado for Se perdoado for Se perdoado for Não brigarei jamais Voltei porque amor Te amo ainda mais Se perdoado for Não brigarei jamais Não brigarei jamais Sem os carinhos Sem os carinhos seus Já terminaram Os sonhos meus Mas não faz mal Tanta judiação Tanta ingratidão Você não tem alma e nem coração Mas não faz mal Tanta judiação Tanta ingratidão Você não tem alma e nem coração Abandonado Abandonado Sem os carinhos seus Já terminaram Os sonhos meus Os sonhos meus Mas não faz mal Tanta judiação Tanta ingratidão Você não tem alma e nem coração Mas não faz mal Tanta judiação Tanta ingratidão Você não tem alma e nem coração Abandonado 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 Sem os carinhos seus Abandonado 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 Já terminaram Os sonhos meus Mas não faz mal Tanta judiação Tanta judiação Tanta ingratidão Você não tem alma e nem coração Mas não faz mal Tanta judiação Tanta ingratidão Você não tem alma e nem coração Tanta judiação Me tornece Na sombra da noite Estou acordado Tremoendo a mágoa Que me entristece Porque não esqueço O nosso passado Sem me conformar Com a sua partida No laço da dor Estou vivendo preso Eu lhe dei amparo Amor e guarida E a recompensa Foi o seu desprezo Igual folhas mortas No rio da saudade Eu estou descendo Sem poder subir Tome naufragando Na infelicidade Pedindo socorro Sem ninguém ouvir Chorando Eu espero Seu breve regresso Sem você A vida não tem mais valor Viver a seu lado É tudo o que peço Só quero o direito De lhe dar amor Se você voltar Sei que a felicidade Vai renascer E não vai mais ter fim Mas se não voltar Peço por piedade De onde estiver Você reze por mim Igual folhas mortas No rio da saudade Eu estou descendo Sem poder subir Tome naufragando Na infelicidade Pedindo socorro Sem ninguém ouvir Eu estou descendo Eu estou descendo Eu estou descendo Embora Ficarei aqui Estou pressentindo É chegada a hora Você vai partir Tentarei ser forte Na batalha Contra o meu desabor É melhor assim Que prender alguém Que não me tem amor Não tenha piedade Pode ir embora A vida é assim Você não tem culpa De não me amar De não gostar De não gostar De mim Esta é a lei Sempre quando a gente Entrega o coração Termina sozinho Chorando Chorando a mágoa Da desilusão Aqui nesta casa De hoje em diante Tudo vai ser triste Vai morrer agora Toda a alegria Que em mim existe Cada objeto Que eu for tocar Vai lembrar você Porém só me resta Chorar escondido Para ninguém ver Até aqui Até aqui Mais Aqui nesta casa de hoje em diante, tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada objeto que eu for tocar, vai lembrar você Porém só me resta, julgar isso contigo, para ninguém ver Se vem como amigo, meu caro senhor, me peço que entre, que a casa é sua Mas se vem dizer que sou um pecador, por favor lhe peço que fique na rua Eu sei o que faço com a vida minha, de ouvir conselhos já estou cansado Se abandonei a mulher que eu tinha, foi porque cansei de viver enganado O senhor não sabe o que é ser marido, de uma mulher que não morra a seu lar Não conhece a dor de um homem traído, portanto jamais pode me aconselhar A mulher bonita que eu tanto amava, o seu coração é um falso brilhante Com o meu dinheiro que ele sustentava, seus loucos caprichos e o seu amante Eu fui obrigado a lhe mandar embora, e não me arrependo por nada que fiz De não lhe darei o perdão que implora, porque longe dela sou muito feliz O senhor não sabe o que é ser marido, de uma mulher que não morra a seu lar Não conhece a dor de um homem traído, portanto jamais pode me aconselhar Sentada em uma mesa com os amigos, em altas horas da madrugada Enquanto que ali todos bebiam, pensando em um alguém eu chorava Olhando para os lados eu ficava, pra que alguém não percebesse minha dor Eu sorria com os olhos na azul d'água, desesperado por perder um grande amor Meu bem partiu em uma tarde, foi-se embora, sem despedir Fiquei chorando a saudade, nem mesmo em sonho nunca mais a vi A nossa cama ficou fria, por não ter mais o teu calor Ao ter teu nome ao travesseiro, meu coração enche de dor Meu bem partiu em uma tarde, foi-se embora, sem despedir Fiquei chorando a saudade, nem mesmo em sonho nunca mais a vi A nossa cama ficou fria, por não ter mais o teu calor Ao ter teu nome ao travesseiro, meu coração enche de dor Depois de três anos eu te encontro aqui novamente E vejo em seu rosto cansaço, mágoa e desilusão Não é mais aquela linda menina de antigamente Sorriso lindo, muito atraente, sempre a ganhar mais um coração Quantos coitadinhos você já fez sofrer nesta vida Chegaram a morrer de tanta tristeza e solidão Eu mesmo fui um que pra não morrer tive que partir Somente hoje volto aqui pra ver o fim da sua ilusão Você esperava que a vida fosse um mar de rosas Porém seu orgulho que foi tão grande agora morreu Pois estou sorrindo e você chorando Tudo que eu sofri você sofre agora mais do que eu Pois estou sorrindo e você chorando Tudo que eu sofri você sofre agora mais do que eu Quantos coitadinhos você já fez sofrer nesta vida Chegaram a morrer de tanta tristeza e solidão Eu mesmo fui um que pra não morrer tive que partir Somente hoje volto aqui pra ver o fim da sua ilusão Você esperava que a vida fosse um mar de rosas Porém seu orgulho que foi tão grande agora morreu Pois estou sorrindo e você chorando Tudo que eu sofri você sofre agora mais do que eu Hoje estou sorrindo e você chorando Tudo que eu sofri você sofre agora mais do que eu Fiquei emocionado, surpreso e comovido Por ter reconhecido sua voz neste salão Talvez por coincidência eu te encontrei agora Se não for comigo embora posso perder a razão Vem sentar aqui comigo vamos beber a vontade Quero matar a saudade que me invade toda hora Não me deixe sozinho neste momento importante Porque vou chorar bastante para depois ir embora E diga aquele moço que atendeu a nossa mesa Que deixa a luz negra acesa não quero luz natural Para que não apareça o meu pranto derramando Mas se alguém me ver chorando pode sorrir não faz mal Meu bem, por favor, vamos embora Agradeça aquele moço que com tanta gentileza Entendeu minha tristeza, lamentando me falou Desabafe a vontade, dê um fim na sua insônia Pode crer, não há vergonha, chorar por um grande amor Quando você vê que não morar Não há medo, não háе vergonha, chorar por um grande amor Ou seja, mas também há muito prazer Meu anjo, tem a pena do meu coração E aos poucos morre de paixão Sem saber onde você está Amor, onde foi que você se escondeu E agora quem sofre sou eu Como um louco ali procurar Meu bem, eu te amo, te amo demais E ficar sem você sou capaz Até mesmo de enlouquecer Vem, vem depressa se ouve meu canto Vem secar dos meus olhos o pranto Vem dar fim neste meu padecer Meu bem, eu te amo demais Vem, eu te amo, te amo demais E ficar sem você sou capaz Até mesmo de enlouquecer Vem, vem depressa se ouve meu canto Vem secar dos meus olhos o pranto Vem dar fim neste meu padecer Vem, vem, vem... A dor da traição me arrasa Reconheço, mas não me importa Eu estou dentro da sua casa Porque ela me abriu a porta A vingança e seu gesto louco Seu problema não vai resolver Você deve pensar mais um pouco Pra depois não se arrepender Não adianta gritar, companheiro Jumbo trocado com dois Seu amor só pertence a outra Ela sabe, mas não se destrói Seu frango não caio à goza Porque a chumbo trocado não dói Eu estou sendo carta marcada Nesse jogo de amor trapaceiro Realmente eu entrei na jogada Mas porém eu não fui o primeiro A chumbo trocai Seu frango não foi o primeiro E a chumbo trocai Seu frango não foi o primeiro Exato Seu frango não foi Para uma jogada E a chumbo trocai No mesmo Seu frango não fica Porque não foi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto